Bom dia no Rancho do Chapéu, bora dar um trato nessa Ego. Olha o perrengue que está esse aqui. Presão de uma porteira, né? MacGyver já providenciou ela ali, bora pro vídeo de hoje que está lá esse aqui. Música 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 Hora de instalar a porteira, pra isso o Jack tá colocando a extensão ali, ó, o nosso poste, tem uma tomada ali onde ele ligou Nossa cerca já tá desligada, repararam que não tá fazendo mais o barulho? Essa cerca, gente, teve alguém, algumas pessoas com dúvidas aqui nos comentários em relação à segurança dela Vou mostrar pra vocês sobre a energia, né, que é passada, não é um choque igual de uma residência, ok? Senão isso mataria um animal, ainda mais um animal como o cavalo, que é mais frágil, né, acho que ele é o animal mais frágil de pasto Enquanto o Jack tá ali, ó, ligando os equipamentos pra começar o serviço, eu vou lá mostrar pra vocês Ali A gente já explicou no primeiro vídeo que a gente comentou sobre esse equipamento e também no vídeo que esse equipamento é instalado Vocês viram um pouco sobre esse assunto, só pra deixar claro aqui, ó, potência 220 ou 127 Aqui a gente tem as duas opções, mas a nossa instalação é de 127 E aí tem os watts e vem a energia acumulada, tá bom? Que é diferente da energia de saída, ou seja, isso tá no manual Que é o que a gente mostrou lá no vídeo que fala sobre esse assunto quando a gente instala esse aparelhinho aqui Ele tem o selo do Inmetro, tá? É um equipamento feito exatamente pra isso, por isso que tem o nome de cerca elétrica rural Então não é uma cerca elétrica como de uma residência que vai ser utilizada aqui, não, jamais Eu acho que eu tenho que voltar pra casa Por quê? Eu esqueci de trazer os parafusos, mas tem alguma coisa aqui? Vou ver se serve Você esqueceu o parafuso? A sacola de parafuso ficou lá Gente, qual o problema dos homens? Esse aqui não dá, ele passa direto no buraco Vão brigar comigo porque eu falei isso, né? Qual o problema dos homens? Já até sei, tô até vendo vocês aí do outro lado Vamos começar? Meu Deus Você também esqueceu a furadeira? Não, tem duas, tem a parafusadeira e a furadeira e tem aquela lá elétrica Ah, ele trouxe O que você precisa? Esqueci o tripé também, agora tem que posicionar o telefone no chão Jesus amado, gente Alguém manda um tripé aí pela tela, gente Tá com o tripé aí na frente da televisão pra ver se ele vaza do lado de cá Crianças, não façam isso Foi brincadeira da tia Nath, tá bom? Crianças, não façam isso A porteira tá instalada Agora só falta fazer o buraco pra travar ela ali no toco, olha É aqui que vai entrar o fecho, né? Como ela vai fechar Ficou tão bonitinho, gente Olha isso aqui Ele fez o espaço aqui pra correr, aí vai pra lá assim, ó Pelo parafuso que trava, tá vendo? Aí aqui, ó, a trava que ele fez também E aí tem a pega da mão também Legal, né? Faz assim Faz assim Aí vai entrar ali A madeira dessa cerca é um pinus tratado A gente pagou... Da porteira Ah, é da porteira, desculpa É um pinus tratado A gente pagou, qual o valor mesmo? Foi R$13,00 o metro linear Dessa de... acho que são R$10,00 ou R$12,00, R$10,00, né? Aí ela já vem assim O Jack acho que só se lixou, né, amor? Só nas quinas um pouquinho Principalmente em cima aqui Já vem retinha, né? Não tem... Já vem encainado e tudo É Gostou dessa ferramenta? É, é muito boa Qual é essa? É a Tupia Mas de qual marca? Da Leach Comprei na loja do Mecânico É das mais baratas, né? Não é? É das mais caras E ela tá dando conta até o momento Dá E ela tá dando conta até o momento Agora vai entrar mais um pouco, é isso? Uhum Tem que entrar mais Tem Continuando, então Vocês acham que é molezinha ficar na câmera? Aqui está do ser humano E ainda tem que ficar com a mão parada, tá? Não pode mexer, não Ficou bom, né? Ficou, ficou Essa porteira de pinos ficou boa, sendo de pinos tratado Ele foi a opção mais barata, na verdade Então a gente optou por ela principalmente por isso Mas depois de comprar e depois de ver a porteira pronta e sentir o peso dela A gente até achou uma ótima opção Por ser mais leve, né? A madeira de pinos é mais leve Então ela não ficou uma porteira Então ela não ficou uma porteira Então ela não ficou uma porteira que vai ficar cedendo, sabe? Pesando, enfim Acabou sendo uma boa compra Depois a gente passa Jack já passou um pouco de vaselina aqui Se vocês verem que tá mais marronzinho, tá vendo? Mas depois a gente passa um óleo mineral nela toda E vai mantendo, né? Porque é uma madeira mais frágil Isso é verdade Ficou uma boa opção pra gente Em relação ao custo-benefício Principalmente por ser mais leve Galera, obrigada por estarem aqui com a gente no vídeo de hoje Deixa seu like aqui embaixo Se você ainda não deixou E se for novo aqui no canal Seja muito bem-vindo ao Rancho do Chapéu, tá bom? A gente logo logo vai tá com Um casamento aqui no rancho, né? Acontecendo, tá bem pertinho de chegar essa data E a castanha vai fazer o próprio show Agora ela tem a porteira dela Depois do casamento a gente vai ajeitar uma baia Bem bonita pra ela também Bem prática pra gente cuidar dela no dia a dia Então aos poucos vocês vão conferindo O sítio sendo incrementado, né? O serviço aqui nunca acaba E é isso que é o legal de morar na roça, não é verdade? A gente se vê no próximo vídeo então Você vai se juntar a mim pra dar tchau, obrigada O Jack Cão fugiu pro mato Senão ele tava aqui participando desse momento Mas a castanha tá lá dando tchau, obrigada dela Enquanto ela come um feno Um bom feno Obrigada, Rural Center Um abraço pra vocês É isso Fala você então Tchau, obrigada Tchau, obrigada, pessoal Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri